Estamos de volta, você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos e ainda dá cor e sabor. E o custo-benefício, vou te contar, hein? Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 0,25 centavos. Isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você manda aquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Atenção à promoção especial de Natal. Durante todo o mês de dezembro até o dia 23, a gente vai escolher aí as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto via WhatsApp do Sazon 991-27-0101, preparando um delicioso prato com produtos Sazon. Você manda a sua foto para esse WhatsApp 991-27-0101 com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro, a gente vai divulgar aqui os ganhadores ao vivo aqui no Agora. Lembrando ainda que todas as sextas-feiras você também pode ser sorteado numa cesta com o kit Sazon. Sazon, deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 43 minutos. O programa agora está ligado no que acontece na cidade. É por isso que nós vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que acompanha uma fiscalização do Detran na Zona Sul de Manaus. Direto da Zona Sul, Priscila vai trazer para a gente os detalhes desta fiscalização de trânsito muito importante. Priscila. Bom dia, Amaral e Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. É isso mesmo. Hoje a nossa equipe de reportagem está acompanhando ao vivo a operação carga pesada do Detran aqui na Avenida Rodrigo Otávio. Mas ao fundo, os fiscais do Detran estão fazendo, intensificando essa operação, não só os veículos pesados como carros, motocicletas, também são abordados para saber em relação ao licenciamento, a habilitação. Então essa operação já prendeu ali dois veículos do outro lado da avenida, um por conta do licenciamento que estava em atraso e o outro veículo porque o condutor estava sem a habilitação. No momento em que ele foi abordado aqui na fiscalização. Nós vamos conversar agora com o diretor-presidente do Detran, o senhor Leonel Feitosa. Diretor, explica para a gente então a ideia dessa operação carga pesada. Essa operação é a operação rotineira que nós fazemos para que as pessoas que estão no trânsito tenham segurança. Já tivemos aí muitas vezes acidentes com vítimas fatais provocados por esses carros pesados, como contêineres que tombaram, veículos que ficaram sem os freios. Mas infelizmente nós fazemos essa operação sempre, mas sempre encontramos as mesmas irregularidades. Pneus extremamente desgastados ou pneus carecas, motorista dirigindo carretas sem habilitação, carros sem conservação, sem lacre de segurança, o que indica fraude nas placas, placas que não coincidem com o chassi do veículo. Então muitas irregularidades, infelizmente os donos de transporte de carga pesada ainda não se conscientizaram que podem causar acidentes e matar pessoas. Então nós estamos aqui na rua para isso, para coibir e proibir que esses veículos possam circular na cidade. Diretor, agora aqui a gente está mostrando, o nosso repórter cinematográfico Sidomi Matos está mostrando imagens de carretas que já foram apreendidas. Chega a quanto já o número? Nós já aprendemos até agora 15 carretas, desde quando começamos essa operação, porque o que nós queremos realmente é que elas transitem com regularidade. Não podemos admitir mais que acidentes e pessoas possam ser vítimas fatais da irresponsabilidade de donos de empresas que não mantêm os seus carros em dias, seu motorista com habilitação e caso um acidente se mostre no trânsito. Agora você pode explicar para a gente, quando a apreensão desses veículos, quando o condutor é flagrado dirigindo sem habilitação específica para esse tipo de veículo, o que acontece? Tanto a empresa quanto o condutor são penalizados? O que acontece? Existem penalidades para o condutor e para a empresa também. A empresa porque entregou um veículo sem condições de circular, pneus extremamente desgastados ou carecas, sem condições de tráfego, sem lacra nas placas, licenciamento em atraso, sem itens de segurança essenciais, cargas mal acondicionadas. E o motorista, um exemplo, flagramos aqui motorista que tem carteira categoria B, dirigindo uma carreta que é categoria E. Então ele sabe que ele não está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Mesmo assim o faz. Então nesse caso o motorista também é penalizado. Eles dão algum tipo de justificativa quando são abordados? Justificativa que eles dão é que se não fizerem o transporte, eles são ameaçados de serem colocados na rua e tudo mais. Mas isso é o de menos, porque o que interessa aqui para o DETRAN e para o Estado é a segurança das pessoas. Nós não queremos vítimas fatais no trânsito mais por acidentes causados por esses carros pesados. Qualquer pessoa hoje na cidade, quando para ao lado de uma carreta ou no contêiner, fica com pavor. Porque sabe que aquilo pode tombar, pode causar um acidente e as pessoas serem vítimas. E isso é que nós não queremos e vamos coibir de maneira muito séria para que as pessoas se conscientizem e andem de acordo com a legislação. Agora já existe aí um planejamento de fiscalização para esse fim de ano, nas festas de Réveillon, Natal? Sim, a partir do dia 15 de dezembro nós iremos intensificar mais as nossas campanhas de trânsito e mais as nossas fiscalizações. Tanto da carga pesada, quanto da descega, como das fiscalizações, como num todo, para que as pessoas que estiverem aí festejando com as suas famílias, com os amigos, com fraternizações, tenham consciência que o DETRAN está na rua para coibir primeiro o uso e o excesso de álcool ao volante, o que é proibido por lei, é crime. E segundo, para que as pessoas que forem se divertir de maneira saudável tenham essa diversão sem problema nenhum. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o diretor-presidente do DETRAN, o senhor Leonel Feitosa. Essa operação começou aqui desde as 8 da manhã, na Avenida Rodrigo Otávio. Não tem hora para encerrar. E como ouvimos, as fiscalizações devem ser intensificadas, principalmente nesse fim de ano, para aumentar até mesmo a segurança, tanto para o condutor quanto para a população. Eu volto com vocês aí no estúdio, Amaral e Márcia. Obrigado, Priscila, pelas suas informações, fiscalização funcionando. A gente observa que até o número de carretas diminuiu ali, né, Márcia? Geralmente passa muito mais carreta do que isso. O pessoal está segurando um pouco, o que indica que realmente tem muita gente irregular, tem muita gente trafegando. Veja só o tamanho do absurdo que o diretor-presidente do DETRAN acaba relatando. Gente com uma habilitação na categoria B, para dirigir um carro leve, um carro de passeio, dirigindo, conduzindo uma carreta, que exige uma preparação do motorista, cursos especiais para ter uma habilitação da categoria E, que é a habilitação para esse tipo de veículo. Ou seja, absurdos, distorções, que muitas vezes são permitidas pela própria empresa, que acredita na impunidade, que acha que vai botar um motorista incapacitado para dirigir a carreta, que não vai acontecer nada. Por isso a necessidade de penalizar os dois. E, Amara, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, para você se situar aí. Essa rua aí é aquela que sai ali na bola da Suframa. Nós já tivemos em 2012 um tombamento de carreta com morte de duas pessoas que estavam no Celta preto. Então a gente traz aí essa necessidade que é essencial para se fiscalizar e evitar realmente as mortes no trânsito. Em 2013 houve outra morte já em frente ali a um supermercado, também seguindo a general Rodrigo Otávio, sentido o bairro centro, indo em direção à bola do coroado, onde também tombou uma carrada de areia, um caminhão que estava com uma carrada de areia, e uma mulher também acabou morta. Então essa fiscalização é imprescindível para garantir a segurança de quem está trafegando, tanto andando quanto nos seus veículos. Porque a gente realmente, depois desses casos, ficou com receio de andar na lateral ali do lado de carretas. E outra situação também, atenção motoristas. A gente sabe que tem empregador que exerce um assédio moral sobre o motorista, que se nega a trafegar com carros, por exemplo, como a gente acabou de ver, com o pneu careca. O motorista fica aí três, quatro meses desempregado, quando consegue o emprego, o empregador acha que tem poder sobre ele e o manda fazer atos ali que não são condizentes com a profissão de motorista e que é a responsabilidade do motorista, é ainda maior do que o do empregador em conduzir o veículo com irregularidades ou não. E aí o empregador se aproveita dessa necessidade e acaba obrigando o motorista. Negue-se, negue-se e depois vá para a Justiça do Trabalho para poder exigir ali o seu dano moral ou a sua verba trabalhista. Porque, Amaral, eu estou dizendo isso... Está sendo aqui, Márcia, eu vou aproveitar aqui rapidinho ao vivo, olha. Você está percebendo ali que tem um condutor retirando o insufilme que é proibido. Essa película aqui que ele está arrancando, isso é uma medida que se faz tanto no âmbito estadual quanto federal. O condutor, ele só pode seguir em frente se ele arrancar a película, mas isso não significa que ele não vai ser multado. Ele vai ser multado, mas só pode seguir em frente com o veículo dele depois que arrancar essa película, que é uma película proibida, que diminui drasticamente a visibilidade do veículo. Marcia Lasmar, você pode concluir agora? Desculpa te interromper, porque essa cena chamou bastante atenção. Tinha que interromper mesmo, Amaral. Tinha que interromper, que é pra mostrar que essa blitz que está acontecendo na General Rodrigo Otávio não é só de carreta. É de toda e qualquer irregularidade no trânsito. Que é claro que ninguém ia fazer uma blitz vendo uma irregularidade. Não, não para aquele carro não, porque aquele carro ali não é carreta. Então, todo mundo que passar por ali vai ser fiscalizado. Então, o motorista, voltando à situação do motorista, procure seus direitos. Não faça isso. E eu marco bem isso aqui, Amaral, que quando o motorista pega um carro com problemas mecânicos ou com qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade no seu veículo, ele causa risco pra todo mundo. Ele pode matar, ele pode morrer e pode matar. Então, eu tô deixando isso aqui claro pra poder proteger os motoristas desse tipo de conduta de empregadores que insistem. Ah, minha categoria é B. Vai assim mesmo, senão vai perder o emprego. Então, procure seus direitos e não faça isso. Porque quando você dirige, quando você conduz um veículo que você não está habilitado, ou com pneu careca, sem troca de óleo, qualquer outro desses equipamentos aí, sem manutenção, você está causando um risco. Para mim, para o Amaral, para qualquer cidadão que também trafega na mesma rua que você trafega. Então, vamos evitar a morte no trânsito. Vamos nos manter aí corretos e dentro do que exige o Código de Trânsito Brasileiro. Amaral. Muito bem. Obrigado, Marcelo Asmar, pelo seu comentário. São 11 horas e 53 minutos. Vamos em frente com o programa. Agora, o programa da sua comunidade, trazendo informações sobre um protesto de servidores da Fundação Secom que eles pedem o pagamento do ticket alimentação que está atrasado. São 11h53, os detalhes na tela. Cerca de 100 funcionários aqui da Fundação Secom estão concentrados na frente do hospital para reivindicar o atraso do ticket alimentação, além de outros tipos de condições de trabalho e também da falta de material, de medicamento também. A gente vai conversar com uma das funcionárias aqui. O nome dela é? Normânia Menezes. Dona Normânia, então conta para a gente como é que está essa situação hoje, desse atraso e também de todas essas condições que a Fundação Secom passa. Como se não fosse apenas o atraso dos servidores que são do próprio Estado, que a gente fala funcionário público, que é a alimentação, também tem toda a situação do hospital, falta de medicação, de material, de condições de trabalho, inclusive para o paciente. Às vezes o sistema de refrigeração não funciona. E ainda nós, eu que sou uma funcionária contratada do hospital, de empresa terceirizada dos serviços de enfermagem, estou há dois meses sem receber o meu salário. Ok, muito obrigado. Olha, por conta aí dessa resposta, a Secom falou que há uma liberação orçamentária, tanto para o ticket de alimentação, quanto para o pagamento do salário, que ainda não tem previsão para ser paga. Mas assim que essa liberação for aprovada, os funcionários deverão receber. Outra questão foi também uma denúncia sobre questões higiênicas da cozinha daqui do hospital. Mas a assessoria de comunicação também conversou com a gente e disse que o problema é que a cozinha é terceirizada e que nunca houve nenhuma atuação da vigilância sanitária e que se caso haja, haverá uma apuração. Bom, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas suas informações. São 11 horas e 55 minutos. Nós seguimos com o programa agora, o programa da sua comunidade, trazendo neste momento a Marcela Jumar. É, Mano, deixa comigo que eu vou dar mais uma dica para você. Aliás, quem vai dar a dica não sou eu, quem vai dar a dica é a Maria Clara, né? Você sabe que quem usa íntimos gosta de viver suas próprias regras, como a Maria Clara. Vamos ver a história que ela tem para contar? Fala aí, Maria Clara. Tem horas que a vida é engraçada. Eu amo rock, um som bem pauleira, mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Até falam que está faltando alguma coisa em mim. Não é tatuagem que vai me fazer mais ou menos roqueira. O que eu curto mesmo é calçar meu cotuno, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer a maior sonzeira na garagem de casa. Eu amo tatuagem demais quem tem, mas no meu corpo, mando eu. Meu nome é Maria Clara, sou muito rock and roll e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva suas próprias regras. Fala aí, viva suas próprias regras, faça como a Maria Clara. São 11 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade, a situação da comunidade Cidade das Luzes. Hoje estava prevista mais uma vez o cumprimento de um mandado de reintegração de posse e ele foi suspenso pela Secretaria de Segurança. A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho, não saia daí. O programa da comunidade vai, mas volta rapidinho.